Alô, combatentes e amigos, estou improvisando aqui de casa mesmo os vídeos aqui do combato, porque eu passei essas últimas semanas, fazendo com o Marcos Achou, meu parceiro, toda a série do primeiro bloco do vídeo de ciência de proteção, em que eu explico um monte de coisa de segurança para todo mundo. Para você fazer ciência de proteção, você entender esse conceito, você evitar que a violência chegue na sua casa, chegue na sua família, chegue na porta da sua casa, do seu carro, você saber se pode usar arma ou não, legislação ISO, se você deve usar, você deve fazer esse curso. E já temos mais de 100 pessoas inscritas para liberar o curso, então o desconto por R$ 99 já acabou. Os próximos vão ser um pouco mais caros, o próximo bloco. Quem estiver interessado, manda e-mail para info.combatto.org, que é info.combatto.org, os links estão aqui embaixo no YouTube também. E eu vou passar rápido algumas desmistificações que ainda, nesse século que a gente está, é difícil de acreditar nisso, tem gente de arte marcial que ainda acredita pelo amor de Deus. Então olha só, um, porque é antigo é melhor. Cara, não tem nenhuma relação entre o antigo ser melhor ou o novo ser melhor. O cara é melhor porque é melhor. Hoje, por exemplo, pirâmide é uma coisa muito antiga, ninguém consegue construir daquele jeito uma pirâmide, e hoje a gente tem internet que evidentemente os egípcios não tinham. Então você tem que diferenciar uma coisa da outra. Vamos supor, por exemplo, qual o contexto que você tem de segurança e defesa pessoal? Você vai ser atacado por lança? Vai ser atacado por espada? Não, então esquece as técnicas antigas que tem isso, porque isso não tem nada a ver. Você vai lutar com dois bastões, que nem se faz com cálido? Pode ser que você lute, mas o teu inimigo não. Pode ser que você traga, o teu inimigo não. Então esses contextos são variáveis de acordo com a idade, de acordo com a era que a gente está vivendo. Era que a gente está vivendo, você tem que estar preparado para arma de fogo, para inimigo com faca, e faca ameaça, não ataque, que é um outro assunto. Dois, não existe defesa contra ataque de faca. Existe o improviso, que dificilmente vai dar certo, e existe defesa contra ameaça, ou seja, o cara ainda não está atacando você. E se você prestar atenção em demonstração de arte mancésica que funciona, é sempre um professor que está combinando com o aluno, me dá um ataque assim, rá, me dá um ataque assim, rá, me dá um ataque assim, rá. Não é isso, na prática o cara vem com toda a força, violência, tentando te acertar e vai abrir o teu bucho mesmo. Você tem dúvida? Pega um amigo teu aí, faixa preta, qualquer coisa, põe uma pilô, né, com óculos, uma gravata, usa a pilô com uma faca e vai atacar ele de qualquer maneira. Você vai ver que ele sai todo arrebentado, se fosse uma faca de verdade. Vamos mais um item. Energia, quixi, energia vital, tal, 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 tal. Cara, se existe ou não existe, não está na mérito da questão. Entende? Combato treinou o GSI, a segurança presidencial. Combato tem anos treinando a marinha, fuzileiros e tal. A gente não pode chegar e ensinar para um fuzileiro, alguém que vai proteger uma autoridade, dizer assim, ah, aduquem, funciona. Não existe isso, hipótese alguma, ok? A gente tem que fazer uma coisa que são realistas. Não pense que nem uma criança de 10, 12 anos, tá? Não existe isso, tudo que você vê disso é fake. Abraço que não dobra, é só você esticar o braço. O cara está enraizado, energia do chão, não sei o quê. Cara, isso tudo, nada disso existe. Acabou, ponto. Você sei que eu vou receber umas pedradas, mas não me importo, porque o que importa é que meu aluno e meu cliente estejam vivos. Então, se eu for ensinar uma besteira dessa, acabou. O que mais? Tamanho importa? Sim. Peso importa? Sim. Só que existem algumas coisas também. Quando você está falando de ringue, você está falando de um ambiente estéreo, ok? Se você está dentro de um elevador, com um cara que é mais baixo que você, perto das suas pernas, ele for muito mais forte ao subir a técnica, ele leva vantagem para te jogar no chão. Se um cara é pesado e está em cima no chão, ele tem vantagem, mas se ele estiver embaixo, ele tem uma desvantagem mecânica enorme, porque ele tem que fazer força para tirar você de cima, junto com a levantada do corpo dele. Então, isso varia um pouco na rua, ok? Mas dê uma forma geral que, quanto mais, é envergadura. É o alcance que você tem nos teus braços. Perfeito. Outra besteira, lutar contra vários caras. Ah, eu aprendi que eu vou lutar contra... Não. Você vai, no máximo, conseguir lutar com dois e olhe lá, mas vai conseguir técnica para fugir de vários, se você fizer combate. Eu não conheço nenhuma outra luta que ensine técnica de fuga e tudo. Você quer saber se funciona mesmo lutar contra vários? Faz o seguinte, põe os amigos teus para te agarrar, como se fosse o jiu-jitsu, se levar no chão, e você tenta correr de um lado para o outro do playground aí da tua casa. Vê se você consegue chegar inteiro. E os outros caras, para socar a sua cara, te emburacar ao mesmo tempo, ao te esfaquear. Você vai ver que o que interessa na sua hora é sair vivo, então você tem que aprender técnica de fuga, ok? É outra besteira. Ah, não, a sua técnica é que é necessário. A sua técnica, o tamanho não importa, olha só. Técnica influencia sim, mas os outros elementos, o tamanho peso e tal, isso é física, você não vai dobrar as leis da física, tá? Então um cara de 150 quilos, ele vai fazer mais estrago do que um cara de 50 quilos. Ponto, ok? Ah, não, mas o sexo não faz diferença, olha só. Faz, porque os caras que mudaram de sexo, mesmo tomando hormônio mulher e virando mulher no MMA, virando mulher trans, eles continuam batendo com mulher, apanhavam dos homens, mas batiam em mulher. Então, na verdade, o que a mulher tem que fazer é aprender a usar faca, aprender a ter um cachorro treinado, tá? É isso que a gente indica no combate. Aprender a se defender desarmado e tal, mas tem um limite, e faca muito importante, ok? Ótimo. Esse vídeo foi curto, só para vocês acordarem para a realidade. Se você achou legal, informativo, quiser discutir, falar qualquer coisa, só clicar aqui no link, assina o canal se você achar que for justo, ok? Se você estiver interessado no curso de ciências de proteção, manda e-mail para info arroba combato.org, combato com K, e se você quiser aprender combato para ser instrutor, você pode fazer também treinamento online, ok? Mas depois você vai ter que fazer um exame presencial, ok? O treinamento online é no site http-barbar-universidade.combato.org, lembra que é combato com K. E se você quiser treinar comigo pessoalmente, você vem na Combato Center, na Tijuca, na rua Pereira de Siqueira 69, mas você avisa que você vem, manda e-mail para estar tudo direitinho ou estar lá, e a gente poder avançar, ok? E inclusive para aula particular ou grupos fechados, se alguém quiser treinar comigo ou com qualquer outro instrutor. Sete minutos. Obrigado pessoal, valeu.